Aí sapão, essas miras tão sem noção, hein moleque? Fiuk, meu irmão, não adianta, elas querem pressão Ah, 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 você tá me fazendo rir Não mete essa de santinha pra cima de mim Já tô ligado que você adora uma pegada Isso cara não agrada você botar na praça Agora vem com papo torto de apaixonada Você deve tá brincando com a minha cara A essa hora da madruga aqui no meu portão Tá maluco ou tá querendo te chamar a atenção Eu não vou comprar, gato por lebre Não dá pra enganar, quem te conhece Mas eu vou te dar, o que procura Quer me provocar, então segure Toma, 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 toma o que você quer Eu nunca pude negar fogo pra você mulher Toma, 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 toma mais Toma, 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 toma o que te satisfaz Toma, 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 toma o que você quer Eu nunca fui de negar fogo pra você mulher Toma, 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 toma mais Toma, 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 toma o que te satisfaz Ah, 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 você tá me fazendo rir Não mete essa de santinha pra cima de mim Já tô ligado que você adora uma pegada Isso cara não agrada você botar na praça Agora vem com papo torto de apaixonado Você deve tá brincando com a minha cara A essa hora da madruga aqui no meu cantão Ou tá maluco ou tá querendo chamar atenção Eu não vou comprar, gato por lebre Não dá pra enganar, quem te conhece Mas eu vou te dar O que procura Quer me provocar Então segura Toma, 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 toma o que você quer Eu nunca fui de negar fogo pra você mulher Toma, 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 toma mais Toma, 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 toma o que te satisfaz Toma, 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 toma o que você quer Eu nunca fui de negar fogo pra você mulher Toma, 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 toma mais Toma, 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 toma o que te satisfaz O branquinho negão E é bom É na pressão Fiúdo, sapão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Da nada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 você tá me fazendo subir